Chéria, senhoras e senhores secretários, secretário do Mundo Superior, autoridades do governo do Moçambique, eu queria, em primeiro lugar, dizer da minha grande satisfação e honra de estar mais uma vez em Moçambique, dessa vez na condução do ministro das relações exteriores, cargo que assumi recentemente, há pouco menos de três meses, e viro nessa primeira missão fora do subcontinente americano, toda a América do Sul, numa missão, pela vez que deixo, numa missão conjunta com a companhia do ministro da Indústria e Comércio do Brasil, nessa missão à África e nessa importante parte da missão que é a visita a Moçambique. As relações entre o Brasil e o Moçambique são históricas, são tradicionais, esse ano estamos comemorando 40 anos das nossas relações bilaterais e disse ao ministro Malói que temos que comemorar a data à altura e acho que o que mais garante, mais assegura a qualidade dessas relações bilaterais é justamente o conjunto de atos que assinamos até hoje, não são os primeiros, são mais cinco atos que vêm enriquecer a coleção bilateral de atos internacionais que assinamos, que mostram que o Brasil e o Moçambique têm interesses convergentes numa amplíssima gama de setores e de assuntos. Hoje assinamos um importante acordo de cooperação e também acordos na área empresarial, que vão possibilitar e abrir as novas oportunidades para empresas brasileiras em Moçambique, da mesma forma que negócios e interesses de Moçambique no Brasil. E não só na área especificamente empresarial, mas na área de apoio aos empresários. O acordo de concessão de vistos para negócios de mais longo prazo é um instrumento importante que tira todo um trabalho burocrático dos nossos empresários e permite que viagem entre os dois países com mais frequência, mais facilidade, mais fluidez e que os resultados dos seus negócios sejam, portanto, percebidos mais rapidamente. Eu trago também uma palavra da presidenta Dilma Rousseff, de amizade com Moçambique, do desejo de estreitar as nossas relações bilaterais e pediria sua permissão, senhor ministro, para pedir ao ministro Armando Mantê, que diga também uma chave das palavras e queria agradecer imensamente.